Mas qual música que vocês vão tocar juntos aí? Vão tocar um choro bonito, chama Cavaquinho Celesteiro. Cavaquinho Celesteiro? Esse choro é o seguinte, teve um show no Teatro São Paulo, e Valdir Zaveda inclusive conta, disse um depoimento, que tava indo pro show, no avião veio a melodia. Então chegando lá, tava o Abel Ferreira, o nosso Abel Ferreira tava junto. Só o Abel, essa melodia veio assim e tal, o que que cê acha disso? O Abel escreveu no show tocar a noite em primeira audição, isso é lindo. Então vocês vão tocar aí, o Cavaquinho Celesteiro? Vamos então reviver o momento dessa. O Cavaquinho Celesteiro O Cavaquinho Celesteiro? 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 O Cavaquinho Celesteiro?